Voltamos agora. Olha, a Defensoria Pública da União tem um projeto chamado DPU para Todos. Neme, os servidores da Defensoria vão até o município que não tem uma unidade ou cobertura da DPU para atender demandas judiciais federais de pessoas com baixa renda. Os atendimentos começaram hoje à tarde, vão começar hoje à tarde, vão começando agora em Jaguaruna e seguem por mais três sextas-feiras deste mês. A dona Maria mora em Jaguaruna e trabalhava como costureira, mas sofreu um acidente. Depois disso, descobriu algumas doenças, como hérnia de disco, e agora ela tenta se aposentar. Eu estou querendo me aposentar uma que eu pago aluguel. Não consigo mais trabalhar. Não dá mais, ninguém quer, não me aceita. O salário do auxílio doença não dá para muita coisa. A dona Maria não conseguiu pagar um advogado para dar entrada no processo. Então, ela decidiu buscar atendimento da Defensoria Pública da União por meio de um projeto chamado DPU para Todos. Já vai me ajudar muito, porque eu não tenho condições de pagar e não tenho condições de estar andando também sozinha assim, né? O DPU para Todos é um projeto da Defensoria Pública da União que leva a atendimento a locais que não contam com uma unidade ou cobertura da Defensoria. Aqui em Jaguaruna, os atendimentos vão ser feitos em quatro sextas-feiras deste mês, da 1 às 5 horas da tarde, aqui no CRAS do município. A nossa atuação é sempre voltada para a Justiça Federal. Então, qualquer ente público federal que esteja envolvido, Caixa Econômica Federal, INSS, ou demanda por medicamento, que também envolve a Justiça Federal, temos atribuição para atuar nesses casos. Os atendimentos vão ser feitos apenas para moradores de Jaguaruna. As pessoas vão ser atendidas por ordem de chegada. O requisito é ter uma renda familiar de até R$ 2 mil. Para a gente aqui de Jaguaruna, os nossos usuários da política de assistência social, é muito importante, porque às vezes eles nos procuram questionando sobre medicamentos, sobre o acesso à medicação, acesso ao benefício da apresentação continuada. E a gente consegue ir até um certo ponto, porque a gente não tem como dar os encaminhamentos que uma assessoria jurídica ou um advogado conseguiria fazer. Então, tendo a DPU aqui conosco, é muito fácil que eles conseguem estar dando norte para os nossos usuários. Em Santa Catarina, só existem três unidades da Defensoria Pública da União, Florianópolis, Joinville e Criciúma. O projeto vem para levar o trabalho do órgão para famílias de baixa renda em municípios com demandas judiciais federais. O critério de escolha é por um índice de desenvolvimento humano baixo em relação a outras cidades da região. É só vir, sem agendamento prévio, trazer comprovante de residência, comprovante de renda e identidade das pessoas do núcleo familiar e também os documentos que comprovem a situação que a pessoa queira alegar. Então, se, por exemplo, a pessoa precisa de medicamento, trazer o receituário, prontuário e as demais orientações, a gente passa aqui no local. Gosto muito desse tipo de informação, é uma prestação de serviço, é um serviço que você pode dispor gratuitamente, graciosamente. Quer dizer, a gente paga imposto para isso, né?